Música Oi meninas, vai de volta com esse cabelo desse jeito Ai eu to amando meu cabelo hoje Meu cabelo hoje resolveu não ficar de mar Não ficar rebelde Ele não veio de mar hoje Tá? Então meninas, o vídeo de hoje é sobre Projeto Cabelo de Marte E eu vou começar com a nossa historinha Que é o primeiro vídeo da gente Eu, mas as minhas companheiras E3, tá? Porque nossos cabelos viram de outro planeta Né? Então vamos começar a contar uma historinha pra você Gente, o meu cabelo Ele além de vir de Marte Porque o meu cabelo, eu tenho certeza que ele veio do planeta vermelho É... Eu comecei a usar amônia Com 15 anos 15 anos? Deixa eu ver Foi com 15 anos Não, com 12 anos Com 12 anos eu comecei a relaxar o meu cabelo com amônia E... O meu cabelo antes era aquele cabelo de Elba Ramalho Que eu já disse aqui em vários vídeos Olha a foto Da Elba Desse jeito Era o meu cabelo E minha mãe usava a famosa chapinha baiana Que era aquele pente de ferro que você esquentava no fogo E queimava a orelha da filha Eu não posso nem ficar falando muito de cada grito E eu tenho 6 minutos de vídeo pra terminar esse vídeo Então, além daquela chapinha e tudo Quando eu era criança Quando eu com 12 anos A minha mãe começou A relaxar o meu cabelo com amônia Porque a juba da madame era grande e enorme E eu fui relaxando o meu cabelo com amônia Até os meus 28 anos Eu tenho 32 anos Então, até os meus 28 anos Eu relaxava o meu cabelo com amônia Eu já descolori essa bagaça desse cabelo Já cheguei a deixar o cabelo branco Fiquei parecendo uma albina E no dia seguinte Minha mãe pintou o meu cabelo de preto Se passou alguns dias E eu tornei a pintar o cabelo novamente Eu não tinha muito cuidado assim com o meu cabelo antes Eu comecei a cuidar do meu cabelo Depois que comecei a usar o Enei Que foi quando eu fiz 29 anos Que eu comecei... Não, minto Eu comecei a usar o Enei Eu tava com 27 anos Eu parei de usar o Enei Eu tava com 31 Então, eu comecei a usar o Enei com 27 anos Que até os 27 anos Dos 12 até os 27 anos Eu só usava relaxante com amônia e tintura Eu já cortei o meu cabelo aqui assim Que foi um corte que me deu no meu cabelo Que meu cabelo demorou mais de 5 anos pra ele crescer Porque o meu cabelo pra estar nesse tamanho aqui Demorou mais de 5 anos pra ele estar nesse tamanho E o celular, o zap acha de querer falar comigo agora E começa tudo... Coisa Então, com 27 anos Eu comecei a usar o Enei E eu passei 3 anos maravilhosos da minha vida usando o negão de cabelo preto Só que aí a pessoa se separou Casa nova, vida nova e quis mudar de aparência Então eu abandonei o Enei E fiz minha transição Só que minha transição capilar Não foi uma transição pra ter um cabelo natural A minha transição capilar é uma transição pra mudar de química Certo E hoje eu estou aqui com o meu cabelo de Marte Vermelho Esperando dar o tempo certo pra ele ficar pratinado Então, eu e meu cabelo temos uma história de amor e ódio Tá? Porque tem dias que ele está lindo Tem dias que ele está rebelde Hoje que está chovendo Só porque eu desisti de ir pro shopping, assistir filme O cabelo está assim lindo e maravilhoso, né? Então, essa aqui é a historinha do meu cabelo Uma historinha de amor e ódio de outro planeta, tá? Eu nunca usei guarnidina Nem outras químicas A única química que eu usei foi mesmo a amônia Que eu relaxava meu cabelo com amônia Eu usava um relaxante E depois eu comecei a usar o Enei Que me deu um liso durante 3 anos maravilhoso Foi quando eu me descobri que eu me sinto melhor lisa Do que cacheada Cacheada de vez em quando De vez em quando eu me cachei Então é isso aí, meninas Espero que tenham gostado da historinha básica do meu cabelo E os próximos vídeos Fiquem aí com a historinha da Virginia Santana Em seguida pra vocês E antes de eu terminar Eu quero mandar beijos, tá? Então um beijo enorme pra quem me segue E pra quem tá aí acompanhando a nossa trajetória O nosso projeto Cabelo de Marte E fique aí com o vídeo da Virginia Vem, Virginia! Contar pra gente a nossa história E o seu cabelo Veio de onde, meninas? Beijo! Fui! Oi, amores Virginia do blog Simplesmente 40 Tá? Hoje tô aqui com motivo de grande alegria Minha diva linda Lili Bonita Que não é nenhum segredo Que eu acho ela uma diva mesmo Por tudo Tudo Principalmente caráter Personalidade É uma coisa ímpar Me convidou e convidou A outras youtubers Independente de como Tenham mantido o seu cabelo A falar de cabelo Que é uma coisa que a gente ama Que move Canais Que move Blogs Porque até as mais famosas blogueiras Um dia param Pra falar do seu cabelo Né? Independente do que elas façam Do que elas usem no cabelo E o projeto tem um nome Que tinha que ser assim A Lili que tinha que colocar esse nome Né? Que é Cabelo de Marte Mas pensando direitinho Gente É o que o nosso cabelo é É um ser desconhecido Que tem vida própria Eu amo aqueles postzinhos Que se coloca no Face Tipo assim É Meu cabelo É Tem vida própria E Se eu der um Colocar um shampoo Que tem vida É o que dá vida Ele me mata Algo desse tipo, né? É Eu nasci com o cabelo assim Do jeito que vocês estão vendo Meu cabelo tá virgem Né? Muitas de vocês acompanharam aqui O meu Big Shop Ao vivo E vivi muito tempo Com esse cabelo desse jeito Tá? Agora Tenho históricos de química Quando fui morar no Rio de Janeiro Entre 6 e 7 anos Minha mãe descobriu o Enei Era uma febre Né gente? Década de 70 Finalzinho Começando 80 Era o Enemaru Caixinha Mulherzinha lá na frente Ainda era desenhadozinha Não era nem foto E nossa Eu tinha muito cabelo Eu tinha cabelo Pra 10 cabeças Minha mãe grávida Sem paciência De pentear Então descobri o Enei E o Enem se tornou Oitava maravilha Do mundo Na minha vida, né? Eu uma criança Que tinha um cabelo Abaixo Assim na altura Do peito E com muito cabelo Era um volume Extraordinário Então Nossa Só não ter minha mãe Arrancando 100 fios A cada passada De pente Na minha cabeça Já era o paraíso, né? Só que aí Voltamos pra Recife Minha mãe Parou de usar Enei Porque não era Uma coisa típica De lá O Enei Ele sempre foi Uma grande descoberta Das cariocas Elas sempre tiveram Esse privilégio De ter todas as marcas Né? Tudo pertinho E tudo de bom Então O final Da minha infância Pra começo Da adolescência Eu não me preocupava Muito com isso Até que Começa aquelas Piadinhas, né? Com o cabelo Da gente A gente que tem Cabelo cacheado Cabelo volumoso Eu peguei piolho Aquela praga Escondi embaixo Da cama Da mesa Pra minha avó No catar Então É Eu resolvi Que ia Começar Na anônia Em 13, 14 anos Porque eu usava Cabelo muito curtinho Por causa do piolho Então Assim Desse jeitinho Mesmo que vocês Estão vendo Então Eu resolvi Que ia passar Amônia Pra poder Os cachos Irem descendo E Foi assim Até a data Que eu resolvi Fazer outro B-shop E Que foi quando Eu cheguei aqui Em Sorocaba Eu usava O Amônia De 6 a 8 Em 8 meses Não tirava Caixa Vocês já cansaram De ver Né? É Fotos Minhas Aí Tem até um vídeo Aqui no canal Que se chama Lá vem o negão No meu canal Né? Que eu mostro Muitas fases Minhas E todas as que eu estou De cacho Tem O Amônia Menos Menos Nenhuma Que eu estou De camisetinha Vermelha Abraçada Com o Nicolas Eu já estou Aqui em Sorocaba E já tinha Cortado o cabelo E resolvi Partir Na empreitada Pelo E não Funcionou Gente Infelizmente Vocês já estão Carecas De saber A minha história Com o Enê Infelizmente Não deu Certo Mas assim O tempo Que eu usei Que foi eterno Enquanto durou Foi muito Bom Me deu Uma liberdade O cabelo Ganhou um brilho Ganhou um balanço Nossa Sem comentários Mas eu acho Que tudo tem Um porquê E um pra que Principalmente Eu costumo Sempre dizer Que a gente Não tem que Perguntar a Deus O porquê Tem que Perguntar o pra que E essa Trajetória Desencontrada Com o Enê Me deu A oportunidade De lembrar De como era O meu cabelo De voltar As origens E de ter certeza Que eu amo Os meus cachos E quero ficar A questão é Não interessa Se você ama Os teus cachos Se você não quer Os teus cachos Se você é crespa Se você já nasceu lisa Se você dá progressiva Se você dá guanidina O que interessa É que você se olhe No espelho Como eu faço agora E se enxergue E se ame E ame aquela figura Que você tá vendo Independente da química Que você usa ou não Cabelo Ele é seco Ele é oleoso Ele é misto Ele é perturbado Ele fica branco Sabe Nós temos muitos pontos Em comum Gente Em relação A cabelo Tá Hoje eu me olho Eu me enxergo Eu me reconheço Eu tô me amando Desse jeito Mas eu já tinha o histórico De ter passado Toda a minha vida Com meu cabelo Desse jeito Né Foram poucas As oportunidades Que eu usei Química E a amônia A única que tirou A minha química Foi o Enem Quando eu era criança Gente Eu já passei dos 40 Então eu já nem lembro mais Qual era o efeito Que fazia naquele período E a amônia Eu nunca usei Pra tirar os cachos Até porque O meu cabelo É muito difícil Tanto que vocês Podem ver Né Ele tá aqui Com um simples Cremezinho Que nem é um creme Pra cachear Deixa eu mostrar Pra vocês Eu comprei um produto Um shampoo Pro meu marido E veio esse creme Tá E esse creme Que eu tô usando Não tem nada Definitivo Porque eu tô querendo Que meu cabelo Se adapte Fique bem Com ele mesmo Se reconheça Se descubra Tá entendendo É receba Realmente Aquela energia De que Sou eu novamente Sem nada Então não tô me preocupando Muito com isso Meu cabelo Define muito fácil Tá Então A nossa Preocupação É que você entenda Que essa guerra De quem usa o que Não tá com nada É cabelo A hidratação Que eu ensino Serve pro teu cabelo Que é liso A hidratação Que você Que é liso Ensina Serve pro cabelo De quem usa Química pra alisar A hidratação De quem usa Química pra alisar Serve Pro meu cabelo Que é cacheado Por quê Porque cabelo Porque cabelo é tudo Um só Gente Quando ele tá revoltado E tem vida própria Ele não quer saber Quem é a dona não E nem quer saber O que você passa Ele simplesmente Acorda arrepiado Seco Com frizz Ou então Colado De óleo De tão oleoso Mas é o teu cabelo É o que te faz Mais princesa Mais linda Então o problema Só é a falta De intimidade Tenha intimidade Com o seu cabelo Independente Do que você use Como eu sempre digo Você e o seu cabelo Merecem muito Mas muito respeito Beijo E até a próxima